antes de começar o vídeo queria deixar um abraço forte para o samuel que está me acompanhando desde o início até hoje não me abandonou está se mandando dez anos novas ele e a irmã dele que vocês dois estão no meu coração porque são um dos primeiros inscritos que eu tive no canal e nem isso que eu não vou esquecer está sempre marcado os primeiros é isso aí um abraço samuel e aí pessoal que está falando aqui eu estou com mais um gameplay e dessa vez eu trago de volta diabo 3 segunda vez que eu trago e dessa vez coisas mudaram né ou eu estou sozinho jogando e não sou mais noob tirando essa é a morgana e vou mostrar aqui os personagens é a morgana a quebrar o que eu escrevi errado vai ficar assim gostei no desgosto ter feito foi esse boneco o caçador de demônios é horrível ele é muito frágil você não faz a idéia como é que ele é frágil você não estranha que se o jogo está com lag porque meu computador não é muito bom e lembrando não esqueça de acessar o site do mais design você acessando vai estar me ajudando e te ajudando também se eu tiver interessado fazer um curso de design eu acho que é isso está toda a informação no site está na descrição e hoje eu vou aqui matar o diabo eu vou pegar aqui na nos jogos público eu vou fazer logo uma fase fase online vou fazer sozinho porque eu preciso de apoio porque eu sou muito fraco e se ficar muito grande vou cortar partes que não é muito interessante e vocês vão ver eu matar o diabo no último nível que é o inferno e lembrando que vai ter autorização eu acho que vai ter nova fase e pvp graças ao cara que vem pro jogo que vai ter pvp agora eu estava aqui jogando sozinho e morri eu tenho que reparar meus itens caralho 25 mil eita tá dando um lag de engraçado você está indo enfrentar o Senhor do Inferno não precisa de algum suplemento na última hora eu quero isso aqui nem fodendo eu vendo vou até ver se minha outra arma está aqui minha outra arma puta merda tá aqui vou até botar pra lá vamo lá esse aqui é o bárbaro merda tá ninguém jogando já podemos ir pra casa mamãe vamo ver isso aqui caraca tem bárbaro jogando isso é impossível ué tem um, dois, cadê o terceiro? ah tá aqui comigo ué vocês vão jogar ou não vão? ué vocês vão jogar ou não vão? bom agora vamos eu só não consegui ir direto matar o diabo eu deixo pro próximo e deixem aí no comentário se vocês querem que eu faça uma conta do zero pro canal pro canal pra ver minha jogabilidade desde o início Diablo quer corromper o arco cristalino no ápice argêntil ah vocês não querem ver isso vai ficar interessante você ver do início vamo lá como você se sente agora sabendo que ajudou a me transformar no mau subterno tá ó todo um vítico a arqueira é só de longe cara principalmente nesse livro se chegar perto de tu é o ataque seu é pior que mago mago pelo menos tem mais defesa que você me matar eu vou ter medo de sedução mas você o obrigou a me matar ah eu to com essa festa de lítico ai deixa trocar aqui deixa assim af tá vendo aqui tem muito moleque ó tem ninguém para matar ah tem m morri não peguei 100 aqui Sorte senão teria que morrer vou morrer agora morri O que eu vou dar pra mudar? Caraca, um sangue só. Quatro. Aperto quatro. É assim. Bateu, fudeu. Se eu bati, ferrou. Eu tenho um dano pra caralho. Só vou mostrar aqui. Tá aumentando meu dano, sempre aumentando por causa da minha habilidade. E o melhor que tá atirando em alguém. Uma pessoa. Acho que quando aumentar pro máximo, não vai aparecer. É setenta e oito mil e alguma coisa. Ó, setenta e oito mil. Se eu usar esse arco, fica pra setenta e seis. Mas a compensação, ele é rápido. E tá quebrando meu arco. E esse aqui, é mais forte. Fiquei lento. Ó, todo mundo foi embora, me deixou aqui. Quero dinheiro. Ó, quero muito dinheiro. Eu comprei essas armas de nudes. Menos dessa aqui, que depois eu peguei. Olha só como fica no chute. Ah! Alguém vai pegar. E eu acertei você, por. Morri. Tô falando. Tem que andar junto com as pessoas. Ah, vai me esquecer o cara aqui. Tem que andar junto com os outros. Com isso, eu não vou perder. Deixa eu pegar esse trem de ouro. E vou aqui pra de lado, que eu sou assim. E aí o 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 uma nova aurora surge para anjos e homens o pois os maiores campeões da humanidade os nefalem ousaram combater as trevas que nós orgulhosos não enfrentamos o 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